A Nicole é transexual e foi uma das primeiras pessoas no Amazonas a conseguir mudar o nome de registro de nascimento. Mas para isso foram mais de seis anos de processo para conseguir a mudança. Direito esse que já é adquirido, mas mesmo assim a nossa cidade, o nosso estado ainda insiste em não nos dar. Mas segundo o doutor Luiz Cláudio Chaves, juiz da 4ª Vara da Família no Amazonas, esse processo é simples e não deveria ser tão demorado. Não precisa de uma instrução prolongada, então é um procedimento relativamente rápido. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de acesso à justiça. Essa procura ocorre devido ao número de pessoas que se sentem constrangidas com o nome escolhido pelos pais. E por isso dão entrada no Tribunal de Justiça para solicitar o processo de retificação do nome no registro de nascimento. Só que para isso é preciso provar que o nome causa constrangimento. As partes alegam constrangimento com o nome. Às vezes a pessoa tem um nome que ele não identifica se é um nome masculino ou feminino. Aí serve para os dois gêneros. Então a pessoa às vezes se incomoda, é homem, acha que o nome é de mulher, ou é mulher, acha que o nome é de homem e quer trocar. Outro caso também muito frequente é quando o nome é simplesmente um nome feio, um nome esquisito. Então a pessoa realmente se incomoda com aquilo, se sente constrangida e prova judicialmente que aquilo causa constrangimento e é autorizado. O caso da Nicole era ter um nome feminino. O registro antigo não condizia com a aparência dela. O seu trans precisa sim do seu nome, precisa da sua existência. Isso é importante e as pessoas não podem mais tratar isso com morosidade. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, em todo o ano de 2016, 1.048 pessoas entraram com o processo de pedido de mudança de nome. Já em 2017, o número foi maior, total de 1.237. A tendência é de crescimento. Só este ano, que ainda nem terminou, já foram quase 500 pedidos. Acionar a defensoria pública ou se não puder ou tiver dificuldade com a defensoria pública, procurar os núcleos de prática jurídica das faculdades. Isso no caso, se as pessoas não tiverem recurso. Se tiver, deve contratar um advogado e ingressar com a demanda no Poder Judiciário. Dar termos o nome, dar esse nome que nos é, que nos é de direitos, é importante. O direito, a importância de existir. Simplesmente existir, de deixar de ser uma pessoa invisível. Invisível? Transcrição e Legendas Pedro Negri